Agora eu vou mostrar aqui pra vocês essa ameliatura de Leopardo das Neves, que foi lançada pela empresa Shilike 2020. Essa ameliatura tem um bom detalhamento e textura. Aqui a textura simulando os pelos. Aqui a cauda. O nome científico do Leopardo das Neves é Pantera Úncia. O nome científico do Leopardo das Neves é Pantera Úncia.